Hoje, segunda-feira, 15 de abril, lua crescente acontecer no grau 26 de câncer e seus efeitos permanecem até a lua cheia do dia 23 de abril. Estamos sob a luminosidade crescente dessa fase da lua que culmina, como eu falei, na lua cheia do dia 23. Quem andava assim meio cabisbaixo, murchinho, desanimado ou desacreditado de suas possibilidades ou ainda sem forças para ir buscá-las, vai sentir uma melhora de disposição ao perceber que uma aceleração do passo e um aumento da energia investida agora podem levar a ótimas colheitas logo, logo adiante na lua cheia. Estamos com aquela esperança, com aquela animadora sensação de quando estamos próximos à linha de chegada ou quando já avistamos o topo, quase no final de uma escalada. Vários forças adicionais. Quem sentiu também seus resultados ou faturamento decrescerem ou linha reta, estagnarem, não saírem do ponto, vai ter oportunidade de ver o desenho de uma linha ascendente no gráfico dos negócios e da vida. Como essa fase da lua crescente acontece no signo de câncer, um signo fértil, fertilíssimo, fecundo, o resultado é promissor. Para isso, cancerianamente, abrace a causa, proteja os brotos que estão começando a florescer e prefira propostas, atividades, custos já conhecidos. Legenda por Sônia Ruberti